Sul do Pará, corpo é encontrado boiando no Rio Araguaia. O corpo de um jovem, Paulo de Souza, de 20 anos, foi resgatado das águas do Rio Araguaia na manhã de segunda-feira, dia 25 de julho. O caso aconteceu próximo à Praia do Boto, cerca de 2 quilômetros do distrito Barreira e do Campo, município de Santana do Araguaia, no sul do Pará. O fato foi comunicado à polícia militar que, de imediato, se deslocou até o local indicado na denúncia. No local, os policiais encontraram o corpo boiando próximo à margem do rio. O corpo tinha perfurações provocadas por bala ou faca. Imediatamente, a polícia começou as investigações para saber se o homem foi morto no local ou em outro local e, em seguida, desovado na praia. A polícia abriu o inquérito para investigar o caso e pede, se alguém tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do assassino ou dos assassinos, que entre em contato imediatamente ou ligue 181.